E se envolve Graciele, e se envolve Zezé de Camargo, e se envolve Graciele, de certa forma, envolve Zilu Godói também. Eita, olha só a informação que chega então aqui pra gente. Bomba! Explode mais uma vez a bomba! Zezé e Graciele processam um hater que chamou Graciele de amante de Zezé. Olha só, eles estão pedindo na justiça uma indenização de 100 mil reais por danos morais e uma retratação pública ali de uma página de Instagram que chamou Graciele Lacerda de amante. O casal alega que o perfil responsável pela conta, arroba Lana Underline Limas ali no Instagram, que é um perfil com cerca de 95 mil seguidores, 94 mil seguidores na verdade, tem como objetivo aumentar o engajamento nas redes sociais e lucrar em cima do casal. A defesa dele está afirmando que os dois são vítimas de falsas acusações e perseguições virtuais há meses, abre aspas. O cenário vivido por Zezé e Graciele se tornou insustentável. Por essa razão, buscamos o poder judiciário para que as medidas legais fossem aplicadas, disseram aí os advogados Matheus Pupo e João Mazieiro, em nota enviada ao Splash Wall. Eles também estão questionando o Facebook e a Google e pedem para que as plataformas ofereçam informações sobre a identidade da pessoa responsável por esse perfil e também há um pedido de tutela de emergência, inclusive, para que essas plataformas suspendam a conta. Eu acho, Daniel, que é muito justo isso aí, principalmente questionar o Facebook e o Instagram em relação a perfis que são utilizados para atacar pessoas, principalmente o perfil arroba PriscilaDantas568, porque eu gostaria muito de saber quem é a dona do perfil arroba PriscilaDantas568, não é? Curioso. Porque é muito curioso, né? Porque só dos outros é refresco. O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Exatamente. Isso é verdade. Porque quando é utilizado o perfil para atacar alguém nas redes sociais, eu acho mais do que justo, sim, buscar a justiça, buscar as autoridades. Agora, quando a pessoa aparece em um vídeo logado no Instagram de um perfil fake, usado para atacar, curioso... Olha que coincidência, né, Ítalo? Muito curioso, muito curioso. Porque, assim, poderia ser um fake, às vezes, para cutucar a família de outra pessoa, mas, muito coincidentemente, era para atacar a família do marido dela. Que estranho, né? É curioso, né? Coincidências são loucas, né? Que coisa maluca. Eu acho muita coincidência, Daniel. Eu também acho. O pessoal de casa também deve estar achando isso, porque é uma situação, no mínimo, assim, fora da casinha, né? Muito peculiar o negócio. Fora da casinha. É, é. Fora da casinha. Exatamente. Lembrou o ex-champião do BBB. Mas fica aí, então, né? Graciele Lacerda, com toda a certeza, está no direito dela de buscar a justiça, assim também, como a Mabili e a Zilu, tem o direito de buscar aí na justiça, quem é, mais uma vez, vou perguntar de novo, quem é a dona do perfil arroba Priscila Dantas 568. Quero muito saber essa informação. Quem será? Eu realmente não sei. Quem será que é? Eu não sou. Eu não sei. Eu sei que eu não sou. Eu te garanto que eu também não sou. Se você olhar no meu celular, não tem nem o app do Instagram. O meu é arroba danielbsn. Me segue lá. É o que passa a Natágia toda vez aqui no começo do programa. Eu não sou. É Letícia? Como que é? Não é Letícia. É Priscila Dantas. Priscila Dantas. 568. Esse perfil aí que gerou muita discórdia, né? Muita dor de cabeça ultimamente. Eu queria muito descobrir quem é o dono, a dona. Eu queria saber também. Mas parece que o casal está fazendo tudo para aparecer nesses últimos meses, né? A gente viu aquela declaração semana passada do Zezé. Inclusive, vou falar, eu tenho um apreço pelo Zezé, porque cresci escutando o Zezé de Camargo. Mas, nossa, foi deprimente ouvir ele cantando a capela no podcast, porque, gente, ele não tem voz mais. Não tem um profissional ali para chegar e falar, Zezé, você precisa fazer alguma coisa. Descansa um pouco essa voz. Poxa, um dos maiores talentos do nosso país, um dos maiores talentos do nosso país, está passando por um problema grave ali na voz. Não sabemos ao certo o que é. Uma hora diz que está sendo tratado, depois ele começa a cantar e a voz some e desafina. Ele cantou a capela nesse mesmo podcast. Achei, me deu vergonha. Deu vergonha alheia a hora que eu vi. Porque eu falei, poxa, um dos maiores cantores do país está passando por isso. Ali não precisava, sabe? Dar um descanso na voz. Encerra, às vezes, é um momento também, né? De parar um pouquinho a carreira, descansa um tempo, busca alguma coisa, né? Algo que possa amenizar. Já que tem condições financeiras aí para pagar 60 mil reais num cachorro, vai para fora. Às vezes, a tecnologia lá fora é mais avançada para esse tipo de coisa, né? Ao invés de ficar comprando coisa para cachorro, ou de ficar gastando em processo com o advogado, buscar melhor um tratamento para isso. Até porque eu acho que todo esse estresse não está ajudando, Zezé. É estresse de perfil fake. As cagadas que a gente vê vinculadas com o nome da Graciele, primeiro é perfil fake. Aí depois a alfineta daqui, aí uma alfineta de lá, aí agora ela não aceita o negócio do processo. Quer processar? Maravilha, o processo está aí, processa quem quiser. No caso, ela processou esse hater. Mas eu acho muito engraçado quando pede a quebra do sigilo, né? Porque fez a egípcia quando foi questionada a respeito da conta fake, né? Nem apareceu mais em evento com imprensa, justamente para não ser questionada a respeito desse perfil. Agora, opa, o que bate em Chico também bate em Francisco? Cadê a Zilu? Zilu, por que você também não processa? Bate nos filhos de Francisco nesse caso, né? Nos netos de Francisco, na verdade, né? Por que também não entram com um processo? Para tentar descobrir quem é. Porque é aquilo, ela pode negar, a assessoria pode negar, o Papa pode negar. Mas entrou na justiça, meu querido, aí a meta, a Facebook, eles vão ser obrigados a informar, com certeza, claro. Vão informar para que a polícia, para que a justiça, na verdade, investigue quem é essa pessoa, vá rastreando ali. E de onde, sabe por que, Italo? Não sei se as pessoas sabem. Mas, quando você aí da sua casa, pega o seu celular, o seu computador, o seu tablet e faz um comentário numa foto de uma pessoa, mesmo que você use aqueles VPNs, aquelas coisas, ele registra o aparelho, o código, né? Como se fosse o CPF do aparelho, a localização do aparelho. Então, a internet não é terra sem lei. O que você comenta aqui, fica registrado. E é fácil de você chegar. É muito fácil. Você olha lá, ah, então é aqui, vai cruzando as informações. Toque, toque, toque. Na sua porta. É a polícia. É assim que funciona. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência na hora de comentar. Imaginou, é muito bom. Toque, toque, toque. É a polícia. Três batidinhas na porta. Sabe quem é? É a polícia militar. É assim que funciona. E já que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, por que não mostra interesse também? Porque, olha que curioso, ela se sentiu ofendida, mas olhando pelo que foi dito pela assessoria deles, da Graciele e do Zezé, ela não sabe quem que fez o comentário, eles não sabem por que que estava logado na conta dela, mas em nenhum momento houve a menção de que ela processaria alguém. Poxa, eu vou processar uma pessoa que está me chamando de amante, mas eu não vou processar uma pessoa que estaria usando não sei o que para falar mal de fulano e falando que sou eu. Ah, se alguém chega falando, ah, fulano falou que estão usando um perfil fake, que está sendo atribuído a você para ofender outras pessoas. Eu vou querer saber quem é, obviamente, e eu, claro que eu vou ignorar, quer me xingar no caminho, xinga, a gente recebe xing todo dia aqui nos comentários. Quer xingar, xinga, mas eu quero saber quem que está usando meu nome. Inversão, né? Ela está mais preocupada com a ofensa lá do que saber quem será que é o dono do perfil. Parece que serviu a carapuça. Não é só aqui embaixo que está de gorrinho, não. Parece que a carapuça serviu também. Né? É, eu fico muito ainda balançado com toda essa história. É muito esquisito, né? A certeza da impunidade, né? A forma como as pessoas querem pagar de boazudas, né? Mesmo tendo aí teto de vidro. Então é aquilo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Mas é muito, muito feio mesmo o que as pessoas fazem e acham que depois está tudo esquecido, né? Está tudo para debaixo do pano. Eu acho que está por vir ainda e quando vem, vem a galope. Anote isso. Eita, é verdade, viu? Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, mas eu vejo muito nos comentários aqui, principalmente do TikTok, do Kawaii, aqui também no YouTube, as pessoas que parecem que não gostam muito da Graciela Lacerda. Parece que os próprios fãs, né? Aquelas pessoas que se diziam fãs do Zezé, meio que estão abandonando a carreira dele, não estão acompanhando mais por conta da Graciele. E aí, o porquê que dizem, né? No caso, ela se sente ofendida porque foi chamada de amante, mas é porque dizem que ela teria se relacionado com o Zezé na época que ele estava com o asilo. Mas isso, assim, nunca foi confirmado, nunca foi comprovado. A única confirmação que a gente tem é que o Zezé falou que traía a Zilu, né? Ela falou ali, ele comentou, né, na entrevista no podcast, que em determinado período de tempo ele teve todas as mulheres que ele queria, porém, desse período de tempo, né, de 1992 a 2005, que ele disse, eu era bagunceiro, eu passava o rodo e não nego isso, que era justamente o período que ele estava casado com a Zilu. Então, confirmando ali uma traição. Aí, por isso que as pessoas estão levantando essa hipótese. Mas, assim, que ela conheceu o Zezé antes, ou que eles se relacionaram antes, não tem nada confirmado. E, assim, o que importa é que a relação dele com a Zilu acabou, ele está com a Graciele, só que é aquilo, né? Ela cobra uma coisa de um lado, mas quando é para se posicionar e é para falar a respeito do tal perfil fake que era usado para atacar a família do Zezé e o Zezé parece que ignora isso completamente, ela não fala. É, o que acontece, Daniel? Eu vou só trazer uma notícia antiga que tem aqui que fala o seguinte, olha, 2021, Zilu afirma que Graciele viveu escondida por nove anos, influência e rebate, ela sabia. Após perder processo contra a Zezé de Camargo, Zilu insinuou que Graciele foi amante do ex-marido, abre aspas, já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos, todos infernizando, afirmou a empresária. Em seu Instagram, Graciele negou. Ele não traiu ela por anos, ela sabia desde o início, ele tentou sair de casa. Na entrevista recente que o Zezé de Camargo deu, essa que a gente falou, onde ele disse que passava o rodo e tinha traído o Zilu entre 1992, quando ele começou a fazer sucesso, e o ano de 2005, né, ele, assim, meio que confirmou, né, que ele tava fazendo coisas erradas. Em 2014, quando ele assumiu publicamente o romance com Graciele, a Zilu veio pra falar em público sobre essa situação, o que gerou essa dor de cabeça, gerou toda essa conversa, mas ficou aí, né, abre aspas, não estou com ele há nove dias nem há nove meses, são nove anos, disse Graciele, fazendo matemática, Graciele e Zezé teriam começado o relacionamento em 2005, ano em que o cantor afirma ter sossegado quando ainda estava casado com o Zilu. Essa informação não é o Ítalo falando, são os detalhes que foram trazidos pelas entrevistas deles mesmos, e, inclusive, isso tá publicado no portal extra da Globo, tá? Não são informações que eu tô tirando da minha cabeça. Só quero confirmar... Tá lá, portal extra. Eu só quero confirmar uma informação aqui, repetir mais uma vez, pra que não haja dúvida de ninguém, tá? O Zezé não confirmou, eu traí a Zilu. O que ele disse foi, abre aspas, eu sou um homem vivido, mulheres bonitas, iguais a Graciele, eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época de 92 a 2005 que eu era bagaceiro, eu passava o rodo e não nego isso, fecha aspas, tá? E fazendo cálculo ali, era o período em que ele estava com a Zilu, e agora a gente resgata essa informação, né? Onde 2005, que é o período que ele diz nessa entrevista, é o período que ele estaria casado com a Zilu, mas mantendo essa relação com a Graciele Laceda. Então, se isso se confirma, se ali nos cálculos isso se confirma, foi uma relação extraconjugal, aparentemente, mas ela não gostou dessa declaração, né? Dessa aspas que foi emitida pela seguidora, e entrou com o processo e tá pedindo 100 mil reais. Pra quem deu 60 no cachorro, né? Tá pedindo 100, né? Pra cá, com o cachorro, ainda fica com 40, sobra 40, né? Reibosta e sobra 40 mil. É verdade. Fica aí esse cálculo, né? Esse cálculo matemático incrível sobre essa situação, Inês Graciana comentou aqui, olha. Quem é a Graciele pra processar o quê? É, situação muito séria. A Silvia Cristina comentou aqui, já tá chato isso. Maria Bernardo, famosos fazem barracos, jogam na internet e não querem que a gente fale o que a gente pensa. É, comentou aqui a Maria Bernardo. Então fica aí, né? É uma situação muito séria.